E aí, gente! Beleza? Quem tá falando aqui é o professor Darman Santana. Tudo bem? Eu tô aqui no EXP Resolve pra fazer mais uma questão pra vocês, tá? Do Enem. E, antes da gente fazer a questão, pedir a vocês, comentem aí a nossa questão, a nossa resolução. Se gostou, se não gostou, o que ficou legal, o que ficou ruim, tá bom? Pra gente dar aquela melhorada, se possível, tá bom? Não esqueça também, galerinha, de se inscrever no nosso canal e, por último, deixar aquele velho like aí pra dar. Valeu? Valeu, minha galera! Olha só, nós vamos fazer aqui uma questão do Enem 2009, segunda aplicação. Essa questão, ela tem a temática, que é análise imediata. Análise imediata. Pra quem não lembra, pra quem não lembra, análise imediata significa separação de misturas. separação de misturas, tá bom? Análise imediata, separação de misturas. Então, queridos, a gente vai nessa pegadinha aqui. Pra você separar misturas, é preciso você entender se a mistura é homogênea ou heterogênea. Se ela é homogênea ou heterogênea. Além disso, você precisa entender se ela for homogênea ou heterogênea. Então, a gente precisa conhecer aqui as propriedades, né? As propriedades que diferenciam a mistura pra eu poder utilizar uma dessas propriedades pra separar os constituintes dessa mistura. Uma das propriedades que mais nós usamos, olha, galera, é a densidade, tá bom? A densidade, ela me permite, eu, por exemplo, fazer um procedimento chamado decantação. A propriedade me permite, a densidade, desculpa, me permite fazer um procedimento chamado centrifugação. Então, a densidade é uma propriedade muito importante pra gente. E qual o princípio da densidade? Olha, aquilo que é mais denso, ele desce. E o que é menos denso, sobe. Então, veja, pra isso, pra eu usar a densidade, primeiro, eu preciso que... Eu preciso que você tenha uma mistura heterogênea. Então, veja, eu tô aqui escrevendo pra você. O mais denso vai descer. O menos denso, o de densidade menor, menor densidade, ele vai subir. O mais denso desce. O menos denso sobe. Tudo ok? Tudo tranquilo? Agora, pra isso acontecer, é preciso que um composto não se dissolva no outro. Ou seja, que a mistura seja uma mistura heterogênea. Tá bom, galerinha? Vamos ver o que essa questão fala? Olha, diz assim. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ele tá dizendo que dentro de um poço de petróleo, há uma pressão promovida pelos gases. E que essa pressão lá dentro, é uma pressão alta, e faz com que o petróleo jorre do subsolo pra fora. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Então, ele tá dizendo que quando os gases escapam, a pressão lá dentro diminui e o petróleo vai parar de jorrar. Pra isso acontecer, pra eu ter novamente o petróleo saindo do subsolo, eu vou ter que bombear esse petróleo. Que é fazer uma espécie de sucção, onde essa bomba vai sugar o petróleo do solo, do interior do solo, pra superfície do solo. No entanto, ele diz assim, no entanto, junto com o petróleo, também se encontram componentes mais densos. Veja que ele dá dica, componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa de beneficiamento do petróleo. Então, imagine, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui o solo, aí ele diz, o petróleo está aqui embaixo, aqui é o nosso petróleo, e tem uma bomba aqui que vai fazer a sucção desse petróleo. A questão está dizendo que junto com esse petróleo, vai vir, junto com o petróleo, vai vir petróleo, vai vir água, vai vir areia, e esses materiais são mais densos que o petróleo. Então, existe uma diferença de densidade. Petróleo e água, eles formam uma mistura heterogênea, heterogênea. Então, mistura heterogênea, diferença de densidade, ele disse, eu vou ter que usar uma propriedade para separar esse petróleo dessa água. Se a mistura é heterogênea, e ele fala em diferença de densidade, qual é o procedimento que nós vamos usar? Uma decantação, uma centrifugação, que são processos que se baseiam na diferença de densidade. Tudo bem? Aí, ele diz, a primeira etapa desse beneficiamento é a decantação. Sim, decantação. Evaporação? Não. Veja que a questão não fala em diferença nos pontos de ebulição. Por quê? Para falar em evaporação, eu preciso que os materiais tenham diferentes volatilidades, diferentes pontos de ebulição. não é o caso. Destilação se baseia na diferença do ponto de ebulição. Floculação é aquela propriedade onde há a formação de flocos. Esses flocos vêm de uma coagulação, onde eu iria introduzir um agente coagulante, esse agente ia formar o coágulo para poder em seguida decantar. O que me interessa é a decantação e não a floculação. Filtração seria usado um filtro para reter essas partículas, mas não faz sentido eu filtrar óleo e água, porque são dois líquidos. O indivíduo diz mais areia e argila, tá? Mais areia e argila até ficaria no filtro, mas imagine eu passando água, areia, petróleo por um filtro. O que iria acontecer? Esse filtro iria ser contaminado por esse óleo, iria logicamente esse filtro iria entupir a areia e ia formar uma lama nesse filtro, porque nós teríamos areia, imagine só, areia, óleo e água. Eu ia formar uma pasta, não ia filtrar nada. Tudo bem? Então, a nossa resposta aqui é gabarito, o gabarito disso é letra A. Tá bom, gente? Cheiro no coração e até a próxima, se Jesus permitir. Valeu, gente!